Vagabundo! Vagabundo! Ei, é tu! Bota pra descer, ladrão! Vai! Olá, meus amigos! Tudo bem? Seja bem-vindo para mais um vídeo da semana do forró! Todo dia, às 9 horas da manhã, um vídeo novo sobre forró! Já digo já para você de cara, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para você sempre saber quando tem vídeo novo. E sempre o YouTube avisa até você olhar aqui no canal direto, porque direto aqui tem vídeo novo, tá bom? Eu não estava programado para postar esse vídeo hoje, nem falar disso, mas... Mas, meu Deus, o sentimento falou mais alto e eu preciso comentar sobre isso. Então, desculpe se esse vídeo está um pouco longo. E desculpe não ser o vídeo mais engraçado do mundo, aquele vídeo mais divertido que eu sempre faço. É porque realmente precisamos falar disso, tá bom? Então, esta semana eu vi a notícia de que o Filipão, o ex-forró moral, está voltando para os palcos do forró. Ou seja, ele vai sair da sua carreira gospel, cantor gospel, para voltar a ser cantor de forró. Bom, eu sinceramente, eu não esbocei nenhuma reação para essa notícia, porque já fazia muito tempo que eu não via nada do Filipão. Eu era criança e na época eu seguia outras bandas de forró, de outro segmento. Mas, ok, tudo bem, Deus, eu estou falando muito feliz. Que bom, legal, cara, está voltando a carreira dele, o cara está realizando o sonho dele. O cara só nasce para cantar, ela quer que a carta dela seja vista. Só que, é claro, sempre tem a galera para encher o saco, né? Ah, sempre tem, como tem. Eu cito dois exemplos que eu conheço agora, muito claro, que é o do Filipão e o do Daniel de Alves. Foram dois, né, que voltaram do gospel para o forró. O que está acontecendo com o Filipão? Começaram a compartilhar, começaram a divulgar muita gente, dando apoio, comemorando. E uma boa parte da galera também fala, Nossa, ele está de volta para o mundo errado. Nossa, ele abandonou o Senhor. Você não pode servir a dois senhores. Se você é cristão, se você segue a Deus, de verdade, você não perde tempo falando isso. Não perde. Eu vejo comentários aqui nos meus vídeos, principalmente quando tem o Daniel, de gente falando assim, Daniel, pelo amor de Deus, volte para o Senhor. Você vai se arrepender muito disso. É tipo coisas, sabe assim, parece uma ameaça, você vai se arrepender disso. Você vai pagar caro por isso. Como assim, velho? Quem são vocês para julgar alguém, caramba? Quem quer ser quem são vocês para julgar alguém, mano? De verdade. É sério, eu só vejo essa comparação de profissões com a música. Porque se o cantor canta música para as pessoas, está errado. Tem que dar música para Deus. Só com a música. É só com a música. Sério, qual é a diferença da profissão música para outras profissões? Porque se for assim, se quem canta música sem ser gospel está errado, tem que ter também as Olimpíadas gospel, né? Vamos fazer também, né? Fazer aí, né? As Olimpíadas gospel. Aliás, essa galera correndo aí, esses esportes seculares não pode, né? Tem que ter a corrida gospel também, né? Vamos fazer aí também um ônibus gospel. Nesse ônibus só pode entrar o motorista que foi evangélico, o cobrador que foi evangélico, porque o ônibus é secular, não pode, né? A profissão dele, o motorista não pode ser secular, ele tem que ser, né? Por que com a música? Por que que acontece isso com a música? Ah, porque a música influencia as pessoas a tomarem certo tipo de atitude, meu amigo, meu amigo, meu amigo. Música influencia alguém a o quê? Sério, a música influencia alguém a o quê? Sério mesmo, me diga. Se meus amigos, que são meus amigos, andam comigo, que o ser humano tem poder de convencer as pessoas, né? Se eles não conseguem me influenciar a porra nenhuma, por que que uma música consegue influenciar alguém? A música influencia nada. Uma vez eu vi um vídeo que o Marquinhos Maraial, o cara que eu sou muito fã, é um compostor, ele tá falando exatamente isso aí. Quando eu cantava, as pessoas iam pra minha festa, todas bonitas, bem arrumadas, e quando saiam, elas saiam tudo acabadas, esbagaçadas. Ou seja, eu influenciava as pessoas a tomarem aquele tipo de atitude. Não, cara, não, Marquinhos Maraial, você não influenciava ninguém a nada. Cantor, não influencia ninguém a nada. O Felipe Neto diz isso, a função do entretenimento não é educar, é entreter. A música não influencia a nada. Eu, eu tenho 20 anos, sexta agora, dia 3 de fevereiro, eu faço 21. Eu não bebo, eu não bebo, eu não envio bebida alcoólica. 90% dos meus amigos bebem. Por que que eles não influenciam a bebê também? Porque isso não tem a ver com influência, isso tem a ver com a educação, com a sua cabeça, com a sua maturidade. Então a música não influencia a nada, certo? Por que que vocês sempre colocam esse parâmetro? Ah, música secular é música gospel. Pra quê, velho? Por quê? Porque a frase não se serve a dois senhores. Quem é o outro senhor? É sério, quem é o outro senhor? Então, porque o senhor é o Deus e o outro senhor é quem? Só pra eu saber. Então, olha o senhor, parem de encher o saco das pessoas, cara. Vocês como cristãos, eu me clonho nisso porque eu sou cristão também, tá bom? Eu cresci na igreja católica. Eu fiz sete anos de catequista. Então eu sei do que eu tô falando. O cristão de verdade, ele não vai se preocupar com o que o cara faz da carreira dele. O cristão de verdade vai se preocupar em tentar modificar o mundo ao seu redor. Não é mudar o mundo, é tentar modificar o mundo ao seu redor para o bem. O cara tem um dom, existe a parada dos talentos. Ele tem um dom, cantar, a arte dele ser vista pelas pessoas. Se o cara é feliz fazendo isso, o que ele tá fazendo de mal pra alguém? Me diga. Se a pessoa está feliz fazendo aquilo, o que ele está fazendo de mal pra alguém? O que o cara que canta ou ser medido em música dele tá fazendo mal a você, cristão? O que é? Porque quer dizer que todo mundo que escuta música secular não é cristão. É isso, não acredita em Deus, é isso que ele tá querendo dizer. E poupe, cara. Então de verdade, vamos parar de fazer esse tipo de julgamento. Vamos julgar menos e fazer mais. É muito melhor fazer mais do que perder tempo julgando. Quem é uma pessoa pra julgar outra? Uma pessoa, um ser humano. Um ser humano que é a coisa mais falha do mundo. Quem é o ser humano pra julgar alguém? Então eu dou todo o apoio ao Filipão, que tá voltando aí a carreira dele. Dei todo o apoio ao Daniel, que estava voltando, inclusive sempre disse pra ele voltar. Quando o artista começa em um segmento, ele deve respeito às pessoas que admiram a arte dele. Porque a arte, ela é isso. O Márcio Guerra, o cara que eu sigo aqui, ele fala exatamente isso em um dos vídeos dele. Ele diz que quando você canta, a sua voz não pertence mais, ela pertence a quem a gente tá ouvindo. Se eu não me engano, foi o Márcio Guerra quem disse isso. Então é exatamente isso que ele quer dizer. Quando o cara expressa a arte dele, aquela arte não pertence só mais a ele, pertence a quem consome também. Então, por exemplo, eu tenho um cantor aqui de pagode, a partir de hoje o cantor de pagode decide cantar rock. Aí os fanáticos, isso não é fã, isso é fanático, dizem, eu sigo ele onde ele for, o que ele fizer eu vou atrás. Isso é fã de quê? Você é fã de quê? Você é fã do trabalho do cara? Você é fã de quê? Porque não importa o que ele faça, você vai seguir ele, você é fã do quê? Eu não sou fã de pessoas, eu não sou fã, por exemplo, da pessoa Daniel de Al, eu sou fã do cantor Daniel de Al. Quando ele cantou música gospel, não é o segmento que eu gosto, que eu costumo escutar. Eu não acompanhava, por quê? Porque não é o segmento que eu costumo escutar. E não foi isso que eu fui acostumado a ouvir ele falar. Ah, você tá querendo dizer que você não escuta música gospel, você tá querendo dizer que você não segue a Deus? Não, cara, não. Não. Tudo tem sua relatividade. Você não vai à praia de terno, do mesmo jeito que você não vai à igreja de sunga. Cada coisa tem o seu lugar. É isso, cara. É isso que quer dizer. Eu não vou escutar fã do gospel porque pra mim não cabe, não existe. Certo? Não tem relação àquilo. E pra mim, louvor não é pra agradar as pessoas. Por que você bota o fã do gospel? Aquilo é mais pra agradar as pessoas. A minha visão é Jesus. Jesus não tem que agradar você. Você é quem tem que agradar Jesus. Você tá entendendo agora a diferença, a lógica disso? O tempo que vocês perdem julgando essas pessoas, vocês poderão, por exemplo, Por exemplo, estar resgatando um cachorro na rua. Quantos cachorros você já resgatou na rua? Quantos animais você já resgatou na rua? Um gato, um cachorro? Quantas vezes você colocou água na porta da sua casa pra um animal beber? Mas ir pra igreja toda semana você vai, né? Beleza, você vai. Mas quantas pessoas você realmente já ajudou? Pessoas, animais, seres vivos. Quantas vezes você já modificou o mundo ao seu redor? Essa é a minha pergunta pra você que tá julgando. Porque se você é tão melhor que as outras pessoas, você tem que dar exemplo também, né? Não é verdade? Eu acredito que é isso, tá bom? O mundo, o mundo é nosso. O mundo é nosso. Deus, ele deu o mundo para nós. Deus colocou nós aqui neste mundo para a gente fazer ele ser o que é. O livre-arbítrio, ele é isso, meus queridos. Isso é o livre-arbítrio. É você fazer aquilo que você quer, lógico, no que lhe convém. Sem interferir o direito do outro. Eu acredito que isso seja o significado de livre-arbítrio. Então as pessoas optam por aí pra onde elas querem, tá bom? Elas optam pra consumir o que elas querem. Tanto que o vídeo que eu falei da evolução do forró, por exemplo, eu não consumo aquilo, eu não gosto, tá bom? Foi uma crítica em relação às músicas, mas as pessoas são livres pra consumir o que elas querem. Ninguém é melhor do que ninguém por causa de música que escuta, não. Exceto o funk, né? O funk. Bom, mas uma vez, é sério. Você não é melhor que outra pessoa porque você só escuta música gospel, por exemplo. Então pare com isso, cara. De verdade, em vez de julgar, haja. Ação vale mais do que mil palavras, tá bom? Então sucesso para o Filipão, sucesso para Daniel de Algo, sucesso para qualquer outro cantor que um dia saia do gospel e vá, normalmente, para o secular. E sucesso para quem sair do secular e for para o gospel, por exemplo, tá bom? Cantar música para o mundo, não quer dizer que você esteja se vindo ao Senhor e ele muito menos diminui a sua fé. As pessoas falam assim, ah, ele abandonou Jesus. Não, cara, ele abandonou Jesus. E o Wesley Safadão, por exemplo, ele é evangélico, né? Ele promove culto na casa dele. Então é isso. As pessoas precisam trabalhar, elas precisam viver os sonhos dela, tá bom? Julgue menos e faça mais. Essa é a minha mensagem para você, tá bom? Peço desculpa aos forrozeiros que vieram aqui hoje para se divertir, para rir, para ver algum vídeo legal. Amanhã tem vídeo zoeiro, quinta, sexta, sábado, tá bom? A semana do forro continua, só queria dar esta mensagem aqui hoje, tá bom? Então é isso, gente. Mais paz, mais amor, mais forró, mais música gospel, mais Deus. O que tem que ter para todo mundo, tá bom? Se um dia houver um julgamento, quem vai julgar não é você. Você vai ser julgado. Olha que legal, todo mundo aqui vai ser julgado. Então faça, tá bom? Quando você vê seu irmão, sua irmã precisando de ajuda, ajude-o. Tente modificar a vida dele também, tá bom? Lógico. Mas não interfere naquilo que você acha que está ajudando e está só enchendo o saco. Não seja chato, não seja fanático, tá bom? É por causa dessas e outras pessoas que tem toda gente que zoa os evangélicos, que zoa os católicos, os cristãos. É por causa desse tipo de pessoa. Existe uma frase muito boa que justifica isso. Jesus, uma coisa que eu li, né? Às vezes é um cara legal que estraga o fã clube. É, infelizmente às vezes é. Então muito obrigado para você que assistiu mais esse vídeo, tá bom? Fica aqui a minha mensagem. Se inscreve aqui no canal se você gostou do conteúdo que você viu até agora. E muito obrigado. Sucesso Filipão, sucesso Daniel, sucesso a todos os cantores que saem das suas casas para trabalhar, viajar e o mundo. Que Deus os proteja sempre. E nós, os ouvintes, nós os cristãos, vamos modificar o mundo de uma forma melhor do que julgar as outras pessoas, tá bom? Abraço.